Olá, meu nome é Alexandre, eu sou do portal Voz do Cliente e nós estamos aqui em Contagem. Estou chegando aqui na trincheira do Itaú. Nós vamos estudar um pouco e demonstrar por que essa trincheira tem problemas estruturais. Vem comigo! Tudo bem, pessoal, acabei de passar aqui a trincheira do Itaú. Estou subindo em direção à Praça da Semiga. Vamos só contar aqui, um quarteirão, dois, três, são quatro quarteirões até a praça. Nosso alvo aqui hoje é estudar um pouco aí a questão da trincheira do Itaú. O que acontece nessa trincheira que ela está acumulando tanta água, toda vez que chove forte aqui nessa região. O primeiro fator que eu quero que seja considerado é o seguinte. A trincheira do Itaú recebe pouquíssima água, se você considerar o aspecto geográfico. A única água que desce para a trincheira do Itaú é dessa avenida aqui. Toda a calha cluvial que desce, eu vou entrar aqui, mas olha só, percebe que daqui para lá a geografia já é diferente. Então vamos considerar a Praça da Semiga, que é aquela torre ali que nós vimos. É a água que desce para a trincheira, aqui já não desce para a trincheira, nem aqui, nem do outro lado. Por quê? Primeiro, a Praça da Semiga é cortada em vão baixo. Então a água que desce para a Semiga ali vai descer para o lado do anel rodoviário. Aqui, desse lado, a água já vai descer nessa avenida aqui. Que a água daqui já é canalizada. Em bocas de lobo aqui, e já sai lá no porto, lá embaixo. Mas, evidentemente, aí no caso de chuva forte, a água vai se acumular e vai descer para onde? Nas laterais da trincheira. Muito bem, nós estamos aqui na trincheira, então ela foi construída aqui na Avenida Tavis Sarkoff, com a Babita Camargos, em frente ao Shopping Itaú. Está aí, ó. E aqui é exatamente o ponto onde fica o pincinão, que o pessoal postou aí e tem dado repercussão. O nome real da trincheira está ali, ó. Trincheira José Quintal Romero. E aqui, esse ponto aí, ó. É que alagou por completamente. A razão do alagamento disso aqui é simples de se ver. Daqui para lá, a gente já percebe ali, ó, que começa a subir a Davi Sarkoff, para começar a João César de Oliveira lá em cima. E ali passa um córrego, que ele vai dar a continuidade aqui, ó. Passar debaixo desse empreendimento imobiliário, atrás do Shopping Itaú, e dar a sequência dele aí para emendar com o Ribeirão Arrudas. Acontece que aquele córrego lá não suporta esse desvio de água daqui para lá. O problema do empreendimento aqui é, na verdade, que foi mal calculado a questão técnica. Eu conversei com um técnico até da Defesa Civil da área e ele disse que alertou a Prefeitura em relação a esse empreendimento aqui. E por quê? A água não tem como ela voltar. Se não houver uma caída suficiente, ela não tem como voltar. Nós vamos entrar aqui. Agora existe uma coisa curiosa aqui, que foi isso que foi subestimado pelos construtores dessa obra. A primeira é o seguinte, a única água que desce aqui é a que vem da Babita Camargos, conforme eu mostrei aí no início do vídeo. A única água que desce para essa trincheira é a que vem lá da Praça da Semig. São quatro quarteirões aqui acima. Qual que seria a solução técnica que esse técnico falou comigo? Se a gente observar para lá, também vemos que ali tem um colo, é onde passa o córrego. Lá onde é que está passando aquele caminhão nesse momento? Carro vermelho lá atrás. Ali é que passa o córrego. A solução para a saída de água aqui da trincheira, era exatamente fazer o corte aqui nessa avenida, para que a água desaguasse lá atrás do Itaú. O que é o curso normal de toda a área, de toda essa área aqui. Ou, nesse sentido aqui, fazendo a mesma coisa. Por quê? Não há caída suficiente, a gente vê aqui que é quase reto aqui a região, com um pouquíssimo declive, pouquíssimo declive. Então, está aí explicado por que que essa obra tem dado esse problema. Esse projeto não foi executado, não existe saída da água daqui para lá, pelo que me informaram. E a única saída da água da trincheira é voltar e descer para o córrego. E com uma queda tão pouca, né? São quatro quarteirões de praticamente uma única avenida que vem água aqui para a trincheira do Itaú. A gente percebe que subestimaram e muito o cálculo aqui em relação a esse projeto. É isso aí. Vamos aguardar os próximos capítulos e ver que providência a prefeitura vai tomar. Ou se, a partir de agora, Contagio tem que conviver com isso aqui que os internautas já chamaram de Piscinão de Ramos. Alexandre Alves para o portal Voz do Cliente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Abertura Abertura